e olha já ficou assim prontinho bem limpinho agora vou trazer aqui no meu processador vou colocando os menorzinhos para poder processar eles bem devagarzinho para não processar demais mas vamos ver como que vai ser e agora vamos atirar aqui vou despejar aqui na minha forma que maravilha bem bonito bem amarelinho né esse que eu hoje vou deixar ele secar natural meio no solzinho coberto ele bem cobertinho para que ele fique bem sequinho hoje não vou levar no forninho não então bora lá agora fazer o ou os outros Vamos lá. Eu não tiro a casca, não. Continuando. Continuando. Esse aqui ele reduz muito, sabe? Ele diminui bastante quando sai a umidade. Aqui vai uns par de dias, porque tá úmido o tempo, então vai uns par de dias. Pode levar no sol da manhã, que ele fica um espetáculo. Vai esparramar bem esparramadinho aqui na forma. Olha que lindo. E de vez em quando vai mexendo, né? Cobre com paninho, pra não sentar bicho, nada, né? Protege bem. Se quiser levar no forninho bem baixinho e sempre tá mexendo, pode levar. Mas se quiser também secar natural, também dá. Aí eu levo, cobro ele aqui e levo no sol. A hora que estiver bem sequinho, eu mostro pra vocês triturado. Maravilhoso, né? E esse é o açafrão puro. Esse tem o cheiro maravilhoso. Então, agora, esperar secar. Bom, gente, hoje eu quero apresentar pra vocês o meu açafrão. Depois de três dias que eu triturei no mix lá, e com casca e tudo, tá? Eu não tirei a pele, não. Lavei bem lavadinho e triturei no mix lá, bem trituradinho. Triturei numa forma, bem abertinho no sol, tá? No sol. Cobri com paninho. Aí, três dias. Mexendo três vezes por dia e mudando aonde pega sol. E depois disso, olha que ficou sequinho, maravilhoso. Aí eu triturei no liquidificador, bem batidinho. Olha que maravilha que ficou. É, não parece que é tão amarelinho, né? O meu aqui é mais clarinho um pouco. O meu açafrão daqui da terra. Tem açafrão que é bem laranjado. O meu aqui não é tanto, não. Mas ele ficou maravilhoso. Espero que vocês gostem. Façam também, né? Pode ser só um pouquinho. Vocês podem ralar no ralinho, naquela parte mais grossa. Depois estendem numa forma. Quem quiser tem pó, levar no forninho. Pra poder secar. Mas eu gosto mais, assim, do ar livre. Pra pôr eles pra secar. E ficou maravilhoso de lindo. Maravilhoso, maravilhoso. Eu adorei. Eu sempre faço assim. E fica muito bom. Espero que vocês gostem. Compartilhe. Dá a página da Vovó Vera. Vai na página também do YouTube da Vovó Vera. Vera Moraes, né? Vovó Vera Moraes. Vai lá, curte, compartilha meus vídeos também, né? Vai lá, assiste os vídeos no YouTube. Dá um like lá pra Vovó Vera. E assim eu faço o meu açafrão. Esse aqui, o açafrão verdadeiro, amiga, é aquele um que colhe umas florzinhas. Ela é feita a colheita manualmente. E é muito caro. O açafrão verdadeiro. Esse nosso aqui não é um açafrão verdadeiro. É um tipo de açafrão. Só que não é o verdadeiro. Mas espero que vocês gostem. Compartilhe da página da Vovó Vera. Um beijo a todos.